Ei, numa tarde bem tristante Cada muge sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tanto olento cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, da doido Ei, 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 ei Bom vaqueiro nordeste Morre sem deixar tu estar O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais, nunca mais ouvirão Seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, da doido Ei, 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 ei Sacudido numa cola Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais, é demais Tanta dor A chorar com o cu Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, da doido Ei, 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 ei Nordestinos do forró Acústico pra você curtir ao vivo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, da doido Ei, 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 ei Ei, essa é uma homenagem de nordestinos do forró Ao rei do baião, seu Luiz Gonzaga Puxo o fôlego Orlando Em Brasília está grando zum 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 Pra fazer uma homenagem ao safoneiro de chuva Querem lançar uma moeda com o nome Gonzagão E uma foto da sanfona de Luiz Rei do Baião Em Brasília está grando zum 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 Pra fazer uma homenagem ao safoneiro de chuva Querem lançar uma moeda com o nome Gonzagão E uma foto da sanfona de Luiz Rei do Baião Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão O presidente só fala nesse dinheiro que é mais forte que o dólar E vai dar pisar do euro, o congresso já votou e está faltando resultado Vai ter festa no nordeste, o Gonzagão for aprovado Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Na Casa Branca fizeram uma reunião Pra saber por quantos dólares se compra um Gonzagão O papá no Vaticano quer a bênção ao pinheiro E disse que vem a Serrita para a missa do vapeiro Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Eita Vanildo de pombos Um abraço pra você de nordestinos do forró Em Brasília está grendo zum 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 Pra fazer uma homenagem ao sanfoneiro de chu Querem lançar uma moeda com o nome Gonzagão E uma foto da sanfona de Luiz Rei do Baião Em Brasília está grendo zum 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 Pra fazer uma homenagem ao sanfoneiro de chu Querem lançar uma moeda com o nome Gonzagão E uma foto da sanfona de Luiz Rei do Baião Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão O presidente só fala nesse dinheiro que é mais forte que o dólar E vai dar pisado eu O Congresso já votou e está faltando resultado Vai ter festa no Nordeste O Gonzagão foi aprovado Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Na Casa Branca fizeram a reunião Pra saber quantos dólar se cobra um Gonzagão O papai no Vaticano quer a bênção a dinheiro E disse que vem a Serrita para a missa do vaqueiro Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão Sem Gonzagão chora o povo do sertão Um gozagão, cinquenta gozagão, sem gozagão chora o povo do sertão Um gozagão, cinquenta gozagão, sem gozagão chora o povo do sertão Mó, destinos do forró Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Eu nem pensei, já tava te amando, meu corpo derretido de paixão Queria tá contigo todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa doce e saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Eu nem pensei, já tava te amando, meu corpo derretido de paixão Queria tá contigo todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa doce e saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Eu nem pensei, já tava te amando, meu corpo derretido de paixão Queria tá contigo todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa doce e saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Você endoideceu meu coração, endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem os beijos teus? E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o teu amor? A você, Luiz Gonzaga, essa é uma homenagem de nordestinos do forró A você! Carolina, foco, samba, Carolina Pra dançar no cheiro, hein, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Chama o delegado, Carolina O modo de fiscalizar, Carolina E o cheiro ficou na dança, Carolina E começou a cheirar, Carolina 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 E começou a cheirar E aí, dissemos demais Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Todo mundo tava lá, vai Eita, saudade de nordestinos Na magia de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar com a Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar com a Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquise que era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava, no gostoso vai vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina 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 Na magia do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Porque na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegar de Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisito era a garrafa e o ápito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina 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 Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Boiadeiro muito tempo Laço pio, braço forte Muito gato, muita gente Eu a vida segurei Seguia como no sonho Boiadeiro era o rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que eu me acordei Então não pude seguir Valente lugar de mente E dono de gato e gente Porque gato a gente mata Tanto de ferro igual de mata Mas com a gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui bom Boiadeiro já fui rei Nem por mim nem por ninguém Que junto comigo confesse Quem quisesse ou quem pudesse Por qualquer coisa de ser Quero ir mais longe que eu Quero ir mais longe que eu Me desculpar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar La 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 Discutir o cangaço com liberdade É saber da viola, da violência Descobrir nos cabelos inocência É saber da fatal fertilidade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Na beleza do homem que vier Quando vier Descobrir o bagaço dos engenhos No melácio da cana mais um beijo Descobrir os detestes que não tem cura Estar à cura do prédio na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Na beleza do homem que vier Quando vier E o e o E o e o E o e o E o e o E o e o Descobriram a sereira da natureza Descobriram a beleza dessa mulher Descobriram que deram limpeza Na peleja do homem que vier Quando vier Quando vier Quando vier É oh, é oh, é oh, é oh, é oh Está subindo fumaceiro Fumar nas cabroeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, fome no ar Vai cair chuva, miúda Molha, pode fogueteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval O povo pula no clima E manda forró de cima E todo mundo é de clima E manda forró pro ar Cajo novo, madureira Na água sem correnteza Da mulher que era beleza Flor, banana, mangara No inverno e no espinho Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Teu corpo é certo, boa E teu beijo é mais calor Pensamento quer voar Viva São João Viva São Antônio Viva São Pedro Está subindo fumaceiro Fumar nas cabroeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, fome no ar Vai cair chuva, miúda Molha, pode fogueteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval Alô, meu compadre josa Dá só frios Distribuidora Puxo, pole, Sebastião O povo pula no clima E manda forró de cima E todo mundo é de clima E manda forró pro ar Cajo novo, madureira Na água sem correnteza Da mulher que era beleza Flor, banana, mangara No inverno e no espinho Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Teu corpo é certo, boa E teu beijo é mais calor Pensamento quer voar É, nordestinos Por forró acústico Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais de mil Meus velhotes a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais de mil Meus velhotes a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, mamonha e café, sempre na mesa E as menininhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem puxado com certeza Puxa o fogo a lã Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João Pra rirar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, a tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João Pra rirar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, a tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, mamonha e café, sempre na mesa As menininhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem puxado com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João Pra rirar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, a tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João Pra rirar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, a tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, mamonha e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem puxado com certeza Nordestinos do forró acústico Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos barriar Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos barriar Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Esse ano eu vou brincar Nunca bom da fulandeira Quero ver subpoeira Nunca bom da fulandeira Vai ter foguetão roqueira Nunca bom da fulandeira Tô tudo da ribeira Nunca bom da fulandeira É em sete do sol Em dezembro foi balão Hoje já choveu no meio do março Nós plantamos caminhão No meado de abril No mole vai pendo a milha Não vejo o florão Filho ou a pidoar Esse ano eu vou brincar Nunca bom da fulandeira Quero ver subpoeira Nunca bom da fulandeira Vai ter foguetão roqueira Nunca bom da fulandeira Todos mundos da ribeira Nunca bom da fulandeira Eu vou cair na brincadeira Se São João Levar meu bem junto a fulgueira Se São João Não quero saber de tristeza Se São João Quero alegria Muita festa Nesse São João Eu vou cair na brincadeira Se São João Levar meu bem junto a fulgueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Se São João Quero alegria Muita festa Nesse São João Oh pai, oh pai, eu vim fazer o pedido ao senhor Oh pai, oh pai, o seu filhinho ainda não casou Oh pai, oh pai, eu vim fazer o pedido ao senhor Oh pai, oh pai, o seu filhinho ainda não casou A família da busca já deixou Só falta, vamos me sentar bem, deixar Eu vou estar em três anos para pés Oh pai, não negue, não dê o pra ela Vamos festejar São João, vamos puxar fogo Vamos farrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vamos festejar São João, vamos puxar fogo Vamos farrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover tá de tudo Partura tem de montão Tomara que chova logo Tomara meu texto maré Só deixe o meu carinho Só deixe o meu carinho No último pal de arara Só deixe o meu carinho No último pal de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover tá de tudo Partura tem de montão Tomara que chova logo Tomara meu texto maré Só deixe o meu carinho No último pal de arara Só deixe o meu carinho No último pal de arara Enquanto a minha vaguinha Tiver o coro e o osso E puder com chucalho E durado o pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem foge a terra natal Em outros cantos não para Só deixe o meu carinho No último pal de arara Só deixe o meu carinho No último pal de arara Alô, Severino Pio de São Paulo Um abraço pra você! A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover tá de tudo Partura tem de montão Tomara que chova logo Tomara meu texto maré Só deixe o meu carinho No último pal de arara Só deixe o meu carinho No último pal de arara Enquanto a minha vaguinha Tiver o coro e o osso E puder com chucalho E durado o pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem foge a terra natal Em outros cantos não para Só deixe o meu carinho No último pal de arara Só deixe o meu carinho No último pal de arara Quem gosta de um forrozinho desse É meu compadinho lá de bonança Portestinos do forró ao vivo Tá gostoso Mexe, mexe É o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, meu bem Mexe, mexe Tá gostoso É o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, meu bem Nosso jogo de cintura vai nascer na composura Que a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, pau no polo, é pau nas coisas como louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos por amor É pau na caixa, pau no polo, é pau nas coisas como louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos por amor Quisera o meu amor, vem cá, branca que eu lhe dou o amor Quisera o meu amor, vem cá, branca que eu lhe dou o amor Mas quiser o meu amor, vem cá, branca que eu lhe dou o amor Mas quiser o meu amor, vem cá, branca que eu lhe dou o amor Tá gostoso, mexe, mexe, é um bocadinho de paz, meu bem, é um bocadinho de paz, meu bem Mexe, mexe, tá gostoso, é um bocadinho de paz, meu bem, é um bocadinho de paz, meu bem Faz o jogo de futuro, remexe no professor, que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe, a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de futuro, remexe no professor, que a gente quer mexer, mamãe É pão no caixa, é pão no polo, é pão nas coisas, como louco Hoje aqui nesse forró, nós vamos por alcovo É pão no caixa, é pão no polo, é pão nas coisas, como louco Hoje aqui nesse forró, nós vamos por alcovo Quisera meu amor, vem cá, o único que eu lhe dou amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem aqui que eu lhe dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem aqui que eu lhe dou o amor Vem amor, vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clare Vem amor, vem a cair nos meus braços, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo, seu pedaço de chamebo, só pra da sua colher Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, tem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, tem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar Puxa o fone armando! Garuaru, que saudade Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra dar sua colher Eu quero ter você tão bonitinha Cheirosinha, negozinha para ser minha mulher Eu quero ter você tão bonitinha Cheirosinha, negozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar É, nordestinos do forró acústico Puxa o fôlego, Orlando Fui o forró, saca de caíca, ninguém botou Fui o forró, saca de caíca, ninguém botou Fui o forró, ninguém botou, ninguém botou Ninguém botou, ninguém botou Fui o forró, ninguém botou Fui o forró, ninguém botou Seu Malaquias e Maria Benta Quase mata que sempre vai na pimenta Zé Cachangado era o tolgador, mas só tolgava Ninguém botou, ninguém botou Fui o forró, ninguém botou Fui o forró, abe Maria, que finicado gostoso E Carolina chegou bem, mas só queria É só no cheirinho, se é cachangar Era um toque ator, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou, não vai botar 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 Quero ver somente a zampona comigo Foi um forró, pra cá de caiga, ninguém botou Não vai botar E aqui foi um forró, pra cá de caiga, ninguém botou Não vai botar, ninguém botou Ninguém botou, não vai botar Ninguém botou, não vai botar Ó mana, deixa eu ir, ó mãe, eu não vou só Ó mana, deixa eu ir, ó roba dó, vem pra cá de caiga Ó mana, deixa eu ir, ó mãe, eu não vou só Ó mana, deixa eu ir, ó roba dó, vem pra cá de caiga 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 É de ó roba dó Vem pra cá de caiga O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, você repare eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou Modesta parte, mas se eu não desafio Desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão Cantava solto, que nem cigarrava a dia É por isso que hoje em dia ainda sou o rei do Baião Cantava solto, que nem cigarrava a dia É por isso que hoje em dia ainda sou o rei do Baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro e sul inteiro Onde reina o meu Baião Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Morte, destinos do forró Ao vivo Minha zampona, minha voz e o meu Baião Esse meu chapéu de couro e também o meu jivão Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus, de Luiz e do Baião Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus, de Luiz e do Baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro e sul inteiro Onde reina o meu Baião Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Minha zampona, minha voz e o meu Baião Esse meu chapéu de couro e também o meu jivão Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus, de Luiz e do Baião Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus, de Luiz e do Baião Eita, essa música é especial a esse grande cantor E compositor azulão de Garuaru É nordestinos do forró Adeus minha rosa, adeus meu amor Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for O café de Josué, apanhadeira apanhou Josué bem satisfeito, com certeza ele gostou Deu comida a todo mundo E o caixa, sal, tocador E o safoneiro animou Puxou o forro e com fé Todo mundo arrasta o pé Porque o forró começou Puxa o fólio, Orlando Olho, arrasta o pé e me ocuparam Ó, destinos do forró Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for O café de Josué, apanhadeira apanhou Josué bem satisfeito, com certeza ele gostou Deu comida a todo mundo E o caixa, sal, tocador E o safoneiro animou Puxou o fólio com fé Todo mundo arrasta o pé Porque o forró começou Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor Até para o ano, se nós vivos for O café de Josué, apanhadeira apanhou Josué bem satisfeito, com certeza ele gostou Deu comida a todo mundo E o caixa, sal, tocador O safoneiro animou Puxou o fólio com fé Todo mundo arrasta o pé Porque o forró começou Eita fone para contato 9128-8839